Ricardinho, além de você, seu irmão também, Sérgio Júnior, tá na banda, né? Pois é, o nosso percussionista representa a terceira geração do Demônios da Garoa e a gente tem a felicidade, né, de com muita dedicação, com muito amor a todo o legado que foi criado não só pelo meu avô, que era o fundador, mas por todos os integrantes que passaram pelas formações do Demônios da Garoa. A gente tem profunda gratidão que, de alguma forma, deixaram uma sementinha pra que a gente pudesse agora celebrar os 80 anos com tantos frutos de sucesso, né? E o pai, Sérgio, como que se sente vendo os filhos dando continuidade? Sorte deles. Sorte deles, com certeza. É uma responsabilidade muito grande pra que eles tenham aí de levar o Demônios da Garoa, como você citou, ao centenário de ser o único grupo no mundo com 100 anos de atividades ininterruptas. Tiro ao Álvaro, também foi uma grande parceria, né? O tiro ao Álvaro foi vetado, foi censurado, por causa da palavra tauba e da palavra revólver, né? Foi censurado, então não podia gravar. Aí, quando deu a abertura, a Don Irão veio, conversou com o pessoal do Demônios, falou, ó, eu vou levar o tiro ao Álvaro pra Pimentinha, pra Elis Regina. O pessoal falou, não, pode ir, faz favor, a Elis Regina, a maior cantora do Brasil naquela ocasião, levou pra Elis e nós consideramos o tiro ao Álvaro sucesso da Elis Regina. Porque, enquanto a Elis era viva, não nos víamos no direito de gravar o tiro ao Álvaro, porque o tiro ao Álvaro era o sucesso dela. No falecimento da Elis, a gente resolveu prestar uma homenagem a ela e o Adonirã, e resolvemos gravar o tiro ao Álvaro, e ficou muito bacana. O pessoal tá na língua do povo aí até hoje.